Bom, agora ele vai dar uma, vai fazer um trabalho aí, olha o que ele tá fazendo. Assim era feito, com esses pratos, as escuras. Que legal, né? Olha a mudança. Olha o detalhe, pra não rachar madeira. Tudo feito ali. Lá no canto tem uma bola. Olha o que coisa malha. Detrão, 200 anos. Quiliano. 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 Não, não é. 1,900? 1,900 anos. 1,900 anos. 1,900 anos. Sim. 1,900 anos. 1,900 anos. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Obrigado. Aqui tem mais uma parada. Esquise mais. Ola la. É muito bom. Ola. 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 Vamos. 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 Legal, legal, legal Essa cerveja aí 16.64 é francesa Nossa Muito quente Quer a saída da cidade? Tem os deseiros lá em cima Gente, isso aqui é uma cidade medieval Verdadeira Original Tem torre Ela é cercada A torre lá em cima do mar Torre de vigia Essas tudo construções Da época Muito massa Até breve Até breve Já volto viu Vamos lá galera Vamos filmar mais um pouquinho Olha só Que legal De noite eu vou vim Fantasiado Olha só aqui Estilo Confesso pra vocês Que eu estou sentindo O cheiro de maconha Olha só Obrigado. Aqui tem umas esculturas O hotel da carne O hotel de bosta Tem uns personagens que se destacam Olha lá Muito legal O bobo da corte Muito legal Nossa, cada personagem louco Muito legal Olha só galera Estamos filmando aqui Estamos no século 11 Voltamos ao tempo Hotel Duis Chave Hotel Duis Chave Hotel del Duis Clé Olha só Muito legal Muito legal Olha como é que funciona Fala Coincidden Não, mas é muito lourda. Lourda. Não, não é lourda. Você quer lhe trazer ao lado de braço? Não, é liger. É muito liger. Isso é muito liger. Isso são as peças que tem mais lourdes. Tem mais lourdes. Ah, sim. Muito legal. Boa noite. Muito legal, né, galera. Olha só pra vocês aí. Estou filmando aí, mostrando pra vocês. Top das galáxias. Pessoal... Realmente... Vive a festa. Eles incorporam o espírito mesmo medieval. Pra vocês verem bem... Característico da época. Essaiana. Qual a comida. Graomic. Tremas. Natão. Emnia. Aalyl. einem. Então,азывá personagens ou inimigos, Aqui é o motorista de Porto de Londres. O motorista de Porto de Londres. Um ferramentamento para os equipamentos. A gente não tem que fazer isso. Olha o carro. É o senhor? Não, não. Não tem que sair. Nossa, é incrível Olha o trabalho que eu fiz na pedra Detalhe como era cortado Projeto Cadeira 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 Cadeira